Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Último conteúdo antes da live do jogo, já fica convite pra todos vocês Pra que possam entrar na live da partida, fazer todo o pré-jogo com a gente Sei que bastante gente vai pra Arena da Baixada Fico muito feliz do Atlético estar convencendo seu torcedor de estar ao lado dele Mas pra galera que não for, ou até mesmo pra galera que for Que quiser uma companhia ali durante o trajeto, ou mesmo na Baixada A gente vai estar em live, então fica o convite pra vocês estarem junto com a gente Pra vocês participarem junto com a gente Vai ser um prazer estar falando de Atlético em um dia importante Não deixe de ser um dia importante Um dia de Copa Sul-Americana, um dia de competição internacional Um dia de uma competição que o Atlético tem tanta relevância, tem tanta força Enfim, o que eu quero trazer aqui? Muita gente começa a distribuir o nível de comprometimento que o Atlético deve ter ao longo da temporada O que eu quero dizer com isso? Uma galera define que o Atlético tem que focar mais no Campeonato Brasileiro Outra galera acredita que a Copa do Brasil seria um título mais legal E outra galera entende que a Copa Sul-Americana é um título mais possível E eu faço parte desse grupo Eu acho que entre as três competições, a Copa Sul-Americana é a mais fácil No Campeonato Brasileiro, só pelo fato de ser 38 rodadas Eu já acho que transforma o campeonato num campeonato muito difícil Aí na Copa do Brasil, você tem basicamente todos os principais times do Campeonato Brasileiro Que não disputa a Sul-Americana porque estão na Libertadores Então o mais alto nível do Campeonato Brasileiro você vai ter ali na Copa do Brasil E naturalmente o mais alto nível da Libertadores também Levando em consideração que você tem uma competição ali que concentra os clubes mais ricos E naturalmente os times com mais investimento costumam ter as melhores equipes E você tem na Copa Sul-Americana um campeonato mais acessível Se eu tô para pra pensar, até o principal adversário do Atlético que surge nesse momento Que é o Internacional É um time que deve focar no Campeonato Brasileiro Devido ao grande jejum que existe ali na história do Inter em relação ao Brasileiro Que não ganha desde 79 E por que eu tô falando isso? Dessa acessibilidade que existe em relação à Copa Sul-Americana? Porque eu lembro muito de 2021 2021 foi um ano onde a Copa Sul-Americana Ela não parecia ser prioridade do Atlético Era uma competição que o Atlético ia administrando Até pelo nível Então, assim, em algum momento você botava o time titular O time titular não precisava se matar pra ganhar os jogos Então você ia administrando Aí se concentrava um pouquinho mais no Brasileiro Se concentrava um pouquinho mais na Copa do Brasil Mas você tinha dificuldade de botar a Copa Sul-Americana como prioridade Mas chega um momento que você percebe E você tá nas quartas de final da Copa Sul-Americana Você percebe que você tá numa semifinal de Copa Sul-Americana E eu tenho muita teoria quanto a isso Que a Copa Sul-Americana, muita gente faz pouco caso Até chegar nessa fase final Porque chegando nessa fase final É gabarito Todo mundo quer ganhar Então como eu administraria essa questão Em relação à Copa Sul-Americana Ser uma espécie de porto seguro Do Atlético na temporada Esse jogo mesmo Contra o Raizuliano A gente deve ter uma equipe mista Contra o Danube A gente tem total condição de botar uma equipe mista Óbvio A partir das oitavas de final A gente precisa entender o nível dos adversários Mas nessa primeira fase O Atlético Não vou falar empurrando com a barriga Mas o Atlético pode não botar como A grande prioridade Levando em consideração Que a gente Pô, pode focar legal ali No começo de campeonato brasileiro Pode focar legal no começo de Copa do Brasil E ao mesmo tempo Acho que o nível do início de Sul-Americana Permite que paralelamente Você vá também ganhando jogos na Sul-Americana Algo muito parecido com o Liga Europa Quem costuma acompanhar futebol europeu Sabe do que eu tô falando Primeira fase Segunda fase Terceira fase Do Liga Europa É muito acessível Pra clubes como o Leverkusen Como o Liverpool Como o Sporting Como a Atalanta Como o Roma Aí quando o bicho começa a pegar Aí beleza Aí eu acho que sua temporada Já vai tá mais moldada também Sua temporada já vai tá Mais compreendida E o que eu quero dizer com isso É uma temporada que você vai olhar E vai falar o seguinte O Campeonato Brasileiro me abriga isso aqui Copa do Brasil Eu posso chegar até ali E a partir disso Você começa a entender Até mesmo Onde você pode chegar na Sul-Americana Entende mais ou menos Porque Assim O fato de você poder focar em outra competição E na Copa Sul-Americana Paralelamente Eu acho que te dá permissão Até de você ter a Sul-Americana Ali como um plano B Eu acho que te dá permissão De você ter a Sul-Americana Como uma segunda opção Pra você se dedicar E você se manter Vivo numa briga por título Porque pode chegar o momento Que você começa a ver O Campeonato Brasileiro Mas você despenca Mas você tem a Sul-Americana Você pega um adversário Que você não imagina Que você vai ser eliminado Mas toma uma porrada Na Copa do Brasil Você tem a Sul-Americana Que, repito Aparentemente Pelo menos Nessa primeira fase É uma competição Muito, muito, muito Mais fácil De você administrar Muito, muito, muito Mais fácil De você conduzir Então, assim Quando o Atlético Entrar em campo Eu não sei se vai com o Mastriani Eu não sei se vai com o Zapeli Eu não sei se vai com o Fernandinho Mas O ponto não é nem esse O ponto é que ele pode ir com o Coed O que ele pode ir com o Dior O que ele pode ir com o Felipinho O que ele pode ir com o Fernando É uma competição Que te permite Utilizar o seu elenco E te permite Se poupar Para outro cenário Te permite Se poupar Para um jogo De campeonato brasileiro Para um jogo De Copa do Brasil Então, por isso Que eu vejo muito Essa questão Do Porto seguro Apertou A pela Para a Sul-Americana Apertou A pela Para a Sul-Americana Que é uma competição Que te dá Uma grande premiação Que é uma competição Que te coloca Te coloca numa Recopa Sul-Americana Te coloca numa Libertadores Te dá Evidência internacional Te potencializa ali No ranking da Comebol O pessoal Subvaloriza Muito a Sul-Americana Talvez Seja a competição Mais subvalorizada Pelo público brasileiro Em geral Então Se eu sou atlético Eu De verdade Olharia com carinho E apostaria Em sempre manter A Sul-Americana Como uma possibilidade Em sempre manter A Sul-Americana Viva Porque Em algum momento Você pode precisar Tamo junto a nós A Sul-Americana Tchau